Olá, meus amigos e minhas amigas. Segundo relatos, parece que soldados da Coreia do Norte entraram realmente em combate contra as forças ucranianas. Pois é, o primeiro-ministro de defesa da Ucrânia, Rustem Omerov, contou em uma entrevista recente que houve confrontos de pequena escala entre tropas ucranianas e soldados norte-coreanos na região de Kusk. Ele explicou que ainda vai levar um tempo até que todo o contingente norte-coreano se desloque para essa região e entre no combate de forma mais ampla. Bom, uma fonte dos serviços especiais da Ucrânia também confirmou esses primeiros choques dizendo que ainda não se trata de grandes grupos de norte-coreanos. Ou seja, estaríamos vendo uma espécie de introdução, digamos assim. E o que tornaria isso mais complicado para as forças ucranianas é que, segundo ele, esses soldados norte-coreanos estão misturados aos russos, disfarçados como soldados da República Russa de Baryatia. Vocês já imaginaram a confusão? Bom, se esse bilhete realmente for verdadeiro, o exército russo estaria integrando os norte-coreanos como parte da sua própria estrutura, em vez de formar unidades separadas. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Arão, o que a Coreia do Norte ganha com isso? Bom, ao que tudo indica, a Coreia do Norte vê nessa aliança com a Rússia uma oportunidade de ouro para ganhar experiência em combate e, claro, aprimorar suas habilidades militares. Afinal, gente, a situação na Ucrânia envolve armas e táticas extremamente modernas e tecnológicas. Para um país como a Coreia do Norte, que quer fortalecer seu poderio militar, essa é uma chance e tanto. Zelensky estima que já existam cerca de 11 mil soldados norte-coreanos nessa região de Cusco. É um número alto, mas é bom lembrar que a maioria desses contingentes provavelmente ainda está em fase de treinamento no extremo oriente da Rússia. Bom, meus amigos, o cenário entre Ucrânia e Rússia ganhou um novo capítulo com o dono de Trump no centro da discussão. É, Trump venceu a eleição e isso acabou ascendendo as expectativas em Kiev. A situação é bem delicada, né? Trump sempre criticou o apoio militar e financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia e agora promete acabar com a guerra rapidamente. É, mas como ele fará isso? Zelensky foi um dos primeiros a parabenizar Trump elogiando seu compromisso com a paz através da força. É, gente, a Ucrânia, claro que teme que a paz de Trump comprometa as convicções de Kiev de não ceder território. Com a vitória de Trump sobre Kamala Harris, surgem dúvidas sobre o futuro do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, apoio que, como sabemos, é fundamental para Zelensky manter a resistência. O inverno rigoroso está se aproximando e isso traz desafios para as tropas ucranianas, enquanto os russos, como temos visto, mais preparados, acabam avançando sem parar. A Rússia ocupa cerca de um quinto do território ucraniano e só aceita o fim da guerra se essas anexações forem reconhecidas, além de outras concessões como a de que a Ucrânia não ingresse na OTAN. Bom, Kiev, por outro lado, quer de volta a todo o território. E essa posição ucraniana é apoiada pelo governo Biden. A dúvida é se Trump estará preocupado com essa posição de Zelensky. Trump pode tentar abrir conversas rápidas para encerrar a guerra, talvez envolvendo concessões à Rússia. No entanto, é improvável que Trump aceita uma paz que pareça uma derrota para os Estados Unidos. Claro, gente, apesar de existirem formas de remodelar essa imagem associando o momento atual como derrota e responsabilizando o Biden e os democratas por isso. Aí ele transforma a imagem da proposta de paz em uma imposição top down, tipo aquele olhar dele, de cima para baixo, e que pareça um ato de força e não um recuo. A expectativa por uma paz rápida acabou animando os mercados, fazendo os títulos soberanos da Ucrânia subirem quase dois centavos. Como sabemos, até agora os Estados Unidos enviaram bilhões em ajuda militar para a Ucrânia e lideram as sanções contra Moscou, além de buscarem promover o isolamento diplomático da Rússia. Mas Kiev recentemente demonstrou sua frustração com o apoio cauteloso de Biden, especialmente pela China demora em liberar armamentos avançados. Kiev pediu ao Ocidente que removesse restrições sobre o uso de mísseis em território russo, algo que é considerado essencial para frear os ataques de longa distância da Rússia. Agora, gente, para o povo de Kiev mesmo, o sentimento é misto de esperança e incerteza. Muitos esperam por qualquer solução que ponha fim ao conflito. Trump promete acabar com a guerra em um dia e, para quem sofre, isso soa como uma espécie de alívio. Mas será que ele vai conseguir mesmo? Eu particularmente acho que a torneira vai fechar. E o discurso de American First vai transformar a guerra na Ucrânia em um problema dos europeus, o que acabaria levando a Ucrânia a uma situação insustentável, uma vez que a Europa sozinha não seria capaz de fazer frente às necessidades de Kiev. É, mas vamos aguardar os próximos capítulos. Agora que já falamos de Kiev, e a Rússia? O que a Rússia achou de tudo isso? Qual foi a reação do Kremlin à eleição de Donald Trump? Bom, vocês acham que Moscou está animada com essa vitória? Pois bem, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tratou de baixar um pouco as expectativas, baixar a bola do pessoal. Ele foi cauteloso e lembrou que, apesar das promessas de Trump de encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia, o Kremlin ainda vê os Estados Unidos como um estado hostil. Nada muito festivo, né? E não é para menos. A guerra na Ucrânia, que se intensificou com a invasão russa em 2022, trouxe um dos maiores confrontos diplomáticos entre Moscou e o Ocidente desde a época da crise dos mísseis em Cuba, lá em 1962. Gente, nós estamos falando de um conflito que mexe profundamente com os interesses e com a segurança de os dois lados. Trump falou muito durante sua campanha sobre acabar com essa guerra. Mas será que ele realmente vai colocar essas palavras em prática? Peskov deixou claro que isso é algo que só o tempo vai responder. E, pelo visto, Putin não tem pressa de parabenizar o novo presidente americano. Agora, gente, essa situação acaba levantando uma questão fundamental. Até onde os Estados Unidos podem, de fato, influenciar os rumos dessa guerra? Bom, o Kremlin admite que o Washington tem, sim, uma forte influência na política global e poderia mudar o rumo das coisas. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem que isso não é algo que se resolve da noite para o dia, ainda mais com a tensão acumulada. É importante observar que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia não se ilude com Trump. Para eles, há uma postura anti-Rússia consolidada entre democratas e republicanos. Eles avisaram que vão defender ferozmente seus interesses e que os objetivos militares na Ucrânia permanecem firmes, independentemente de quem ocupa a Casa Branca. Em outras palavras, o Kremlin vai continuar com sua estratégia na Ucrânia e, para eles, a vitória de Trump não muda essa posição. Mas tem um ponto interessante aqui, gente. Kirill Dmitriev, que é o chefe do fundo soberano russo e que já teve contato com pessoas próximas a Trump, adotou um tom mais esperançoso. Ele enxerga na vitória de Trump uma possibilidade para reiniciar as relações entre Estados Unidos e Rússia. Parece uma visão mais otimista, mas será que esse reset nas relações seria realmente possível? Dmitriev acredita que a Rússia e os Estados Unidos podem, sim, eventualmente encontrar um terreno comum que os aproxime. Bom, gente, e no Oriente Médio? Qual foi a reação em Israel com a vitória de Donald Trump? Foi uma comemoração e tanto. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, não escondeu a empolgação e chamou esse retorno de uma volta histórica, falando que isso reforça ainda mais a ligação forte entre Israel e os Estados Unidos. Para ele, a volta de Trump é como se fosse uma confirmação poderosa dessa parceria, algo que ele considera essencial agora. A galera que apoia Netanyahu, especialmente a coalizão dele, que junta partidos mais nacionalistas e religiosos, também ficou super animada com o resultado. Para eles, o Trump é aquele aliado que apoia de verdade as causas deles, tipo os assentamentos em áreas disputadas. Israel Gansky, que é uma figura importante entre os líderes dos assentamentos, até falou que eles veem o Trump como um aliado de verdade, nessa batalha que eles dizem ser pelo ocidente todo. Tem algumas imagens, inclusive, que usam a frase do Trump só que para Israel, pedindo a Trump para fazer Israel grande novamente. Eu fico imaginando o grande, qual seria, seria o grande da época do rei Davi? Bom, agora do outro lado, a reação do Hamas foi bem diferente. Eles responderam com mais cautela e mandaram um recado pedindo que Trump não cometa o que eles chamam de erros de Biden. Basicamente, eles querem que os Estados Unidos deixem de dar aquele apoio automático a Israel. Isso tudo, gente, acontece justamente quando Netanyahu demitiu o ministro da Defesa, Iov Galan, que era uma pessoa-chave para o diálogo com o governo Biden. Essa demissão acabou gerando protestos e foi uma mudança bem importante por lá, porque Galan tinha essa conexão forte com os Estados Unidos. E agora, quem assumiu o Ministério da Defesa foi o Israel Katz, que já chegou comentando que, com o Trump, a parceria com o Israel pode ficar ainda mais firme, especialmente na questão dos reféns que o Hamas mantém. Para a gente lembrar como foi na primeira vez que Trump esteve no poder, ele já tinha dado passos bem marcantes. Ele reconheceu Jerusalém como capital e apoiou Israel nas colinas de Golan, decisões que eram contrárias ao direito internacional, mas agradaram muito em Israel. Agora a situação é outra. Estamos falando de um conflito que pode até puxar os Estados Unidos para perto da ação. Como disse Borku Ouzelik, do Royal United Service Institute, o ponto-chave vai ser ver o quanto Trump consegue ou quer influenciar Netanyahu nesse cenário tão instável. Além disso, a popularidade do Trump em Israel não é pouca coisa. As pesquisas mostram que quase dois terços dos israelenses acham que ele é a melhor escolha para o país, isso comparado com Kamala Harris. Muito disso vem de coisas concretas que ele já fez, como mudar a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, algo que muita gente lá vê como um sinal de compromisso real. Gente, e na China, hein? Qual foi a reação? Bom, pelo humor da economia, não foi nada bom. O mercado financeiro chinês reagiu forte à vitória de Donald Trump nas eleições americanas e isso gerou um baita nervosismo sobre o que pode rolar nas relações comerciais e tecnológicas entre China e Estados Unidos. Assim que essa notícia saiu, o Yuan e os principais índices da China, como o CSI 300 e o Hang Tseng de Hong Kong, caíram de forma pesada. E as grandes empresas de tecnologias chinesas, como a JD.com e Alibaba, não ficaram de fora. Essas ações, gente, chegaram a perder até 4%. É, gente, mas isso não é à toa, né? Trump já deixou bem claro que quer dar uma injeção de ânimo na indústria americana e uma das ideias dele é aumentar bastante as tarifas sobre produtos chineses, falando até em 60% ou mais. Ou seja, nada de liberalismo, protecionismo mesmo na veia. E segundo Hong Zheng Go, da Spring Investment, além dessas tarifas, ele também pode vir com outras medidas para assegurar o avanço econômico e tecnológico da China, tipo sanções financeiras contra as empresas chinesas e até limitar o acesso a tecnologias importantes como a inteligência artificial. Com isso tudo no radar, muitos investidores estrangeiros estão ficando mais cautelosos, mexendo nos seus portfólios para reduzir os riscos ligados ao Yuan. Agora tem outro ponto aí, gente. A economia da China ainda está se recuperando de um momento complicado. O governo chinês vem tentando dar uma força com estímulos para reanimar o consumo e o mercado imobiliário. Desde setembro, o índice CS300 tinha subido mais de 20%, o que mostrava um certo otimismo. Mas com a vitória de Trump, esse clima de confiança ficou bem abalado. Setores como tecnologia, defesa e exportação podem ser os primeiros a sentir o impacto, já que Trump costuma ter uma postura bem mais dura com a China. E tem mais. Mesmo que tanto democratas quanto republicanos sejam duros com os chineses, o Trump é conhecido por ser menos previsível. E aí vai uma palavra importante para o mercado financeiro. O Ken Ngui, da China Everybody Security International, comentou que essa imprevisibilidade pode deixar o mercado em um estado de alerta constante. Bom, pelo menos até que o Trump deixe claro quais medidas pretende tomar de verdade. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho que é para não perder os próximos vídeos. Ok gente, um grande abraço do professor Arão Alves.